Uma visão geral aí da Dragões da Real. Vamos conferir os detalhes do desfile da Dragões da Real na ficha técnica. Enredo, minha música, minha raiz. Abram a porteira pra essa gente caipira e feliz. O presidente é o Renato Remondini, somate, né? Os carnavalescos, o Rogério Félix, o Johnny Leite, que a gente acabou de ouvir, e o Márcio Gonçalves. Diretor de carnaval, Márcio Santana, diretor de bateria, mestre Tornado. Diretor de harmonia, o Rogério Félix. Intérprete, René Sobral, mestre, sala e porta-bandeira, o Rubens e a Evelyn. Número de alas, 21. Cinco alegorias, 2.800 componentes nas cores vermelho, branco e preto da Dragões da Real. Dragões que vem, carnaval que promete, né? Muito, aí, promete muito, muito. A gente já teve a oportunidade de ser em outros carnavais do Tomate. O quanto a agremiação dele cresceu e vem se desenvolvendo como uma grande escola de samba. Já esbarrou aí, foi por causa de um décimo, não pôs a mão na taça. E eles estão querendo conquistar esse troféu pra agremiação. Olha aí, olha o que diz o carnavalesco da Dragões. Vamos ouvir. A Dragões da Real traz o enredo Minha Música, Minha Raiz. Abram a porteira para essa gente caipira e feliz. Um enredo que retratará as conquistas e glórias da música caipira. É isso. Diretor de carnaval, né? É o Márcio, que é o diretor de carnaval, mas que trabalha muito juntinho ali do Johnny Leite, que é o carnavalesco também. Olha aí, olha que engraçado. O Cleidson Saboia, tá lá no... Ligou agora, tá lá no Recife. Falei assim, meu Deus, o que aconteceu com o Ailton Graça? Liguei a televisão, ele tava de muleta, assim, eu tô morrendo de guengueira. Era perna de pau, que eu tava segurando. Era perna de pau, na comissão de frente da Gaviões. Ele tá aí. Gaviões que eu tenho que fazer o registro, que passou aqui, na hora eu despercebi, não vi, passou a galera de amigos meus, amigas de Águas de Lindóia, né? Tudo de São Jorge. Juliana e galera de Águas passando aqui. Vamos cantar com a Dragões da Real, vamos? Olha aí. Fui a voz do coração, coração e valeu a Rua Maria, adivina a cantoria, minha velha posição. Tudo da que passei, vim prazer. Fui a voz do coração, coração e valeu a Rua Maria, adivina a cantoria, minha velha posição. Fui a voz do coração, coração e valeu a Rua Maria, adivina a cantoria, minha velha Fui me tornando uma roda de respeito, orgulho do rei, chapéu na mão, e eu me deixo um filho de cabelo, um violê no se emocionar. Tocada em tempo, cerca da bandeira, morra no fundo, uma luz do ar. Meu amor, essa gente feliz, verdade, com a violência. Eu sou a patina, minha boadita, morro no fundo. Vem de longe pra mostrar meu valor. Maravilha, vamos embora, na bagulher, a Bucada North, senhor. Eu sou a patina, minha boadita, morro no fundo. Vem de longe pra mostrar meu valor. Caravilha, vamos embora, na bagulher, a Bucada North, senhor. Música Aí, ainda ontem, chorei de saudade. De uma referência à música sertaneja, né? Como é que é? Diga aí, Celso. Pois é, tá aí um samba feliz, né? Feliz na execução, né? Na boca das pessoas, você vê a felicidade aí. Feliz nas ferramentas que usou, né? É um samba gostoso de desfilar. Eu acho bom a letra usar no verso, essa estética e o sotaque da própria música Caipira que lida. Vem retratar, né? Particularmente, estava falando, eu não gosto de colagem, mas também eu não posso deixar de achar que aqui funcionou. Minha opinião, o Armênio Poesia, o Xandinho Nucera, o Léo do Cavaco, o Ronaldo Maransaldi, o Maransaldi, o René Campos, o Paulo Sena, o Alemão do Pandeiro, o Fábio Brasa, a CG e o Wagner Rodrigues, que chegaram sem dúvida, eu acho que outro, na minha cabeça, quando começou o Carnaval, um dos terceiros samba candidatos à melhor samba do ano, de uma escola que vem sendo, há muito tempo, nos últimos três anos também, candidato à melhor escola do ano. Sérgio Reis, Sérgio Reis que não veio para a música, para ser sertanejo, ele veio para a música para cantar na Jovem Guarda, para cantar, aqui é bolinha de papel ou não? Bom, biquíni de bolinha. Não, 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 coração de papel, se você pensa que meu coração é de papel. Depois ele derivou para a música sertaneja e virou. Se identificou, né? Quando criou. Agora é deputado federal também. Sérgio Reis. E a Dragões, ela assumiu essa posição de caipira, né? Eles colocam no slogan, a escola mais feliz e caipira do Brasil. Assumiu isso. Eles gostam. Eles já estão fazendo há um tempo, em redes ligados ao interior, né? E é o caipirismo, não é o caipirismo pejorativo, né? Não é aquele caipira de denegrir. É aquele caipira família, aquele caipira com qualidade, né? Aquele caipira que... O matuto, né? Do interior, mas com valores. E confirma, né? Mais um ano com um bom samba. Tomate está criando uma equipe... Tomate está criando uma equipe muito semelhante à do Império, né? Vai trazendo pessoas, agregando pessoas. Ele tem nessa comissão. Tem o Dione, tem o Rogério, tem o Marcio, né? Fez trabalhos belíssimos junto com o Cid na Mão Cidade. Foi campeão na Mão Cidade, né? Um cara que trabalha muito bem em alegoria. A escola é muito agregadora. E profissional. É. Né? Olha isso, olha aí. Falar em profissionalismo, competência. Vem aí o primeiro casal, Rubens e Evelyn. O Zangão e o Girassol. A fantasia do casal representa o Zangão e o Girassol. Assim como o mestre Sala gira para proteger a porta-bandeira, o Zangão gira para pousar no Girassol. O Zangão e o Girassol. O Zangão e o Girassol. Mais um pouquinho aí do jingado do Rubens e da Evelyn, apresentando esse pavilhão da Dragões. O Zangão e o Girassol. O Zangão e o Girassol. Você viu que ele fala a Abia Porteira? Ele não fala assim, mas ele incorporou isso. Ele falou, vou fazer um teatro. O diretor de Carnaval quando falou ali, ele falou de Porteira também. Não, então, mas ele falou... É trem bom demais. Mas o Renê falou pra mim que ele ia incorporar um cantor sertanejo do interior. Ele ia teatralizar a interpretação. Pra quem não sabe, o Renê, além de um excelente cantor, ele também é ator. É. E ele é muito bom. Ele é um dos melhores intérpretes de São Paulo. Claro. E ele é um dos melhores intérpretes de São Paulo. Bonito esse carro, hein? Sim. É o Abre Alas. Abre a porteira que a Dragões chegou. A Abre Alas da Dragões representa a vida do homem do campo na roça. Casa Simples, da família do Caipira. Está em cima de uma grande carroça que entra na avenida protegida por um dragão. Ele aí, ó. Que é o símbolo da escola. Gostei que você usou o porteira. Porta? Mas está todo mundo incorporando. Já está no entendo. Por que eu não? A Sabrina Sato passou aqui agora mesmo. É porteira mesmo. É porteira. Olha que carro bonito. Vamos direto conversar agora com a repórter Ana Paula Campos. O que você nos conta, Ana Paula? Ô, Mona, você estava falando aí dessa enorme carroça, né? Que abre a porteira para a Dragões. Está enorme mesmo. Olha o tamanho da roda. Maior que eu. É cheio de detalhes esse carro. Abre Alas da Dragões, da Real. Detalhes da vida do campo. Tem esses pintinhos, ó. Que nascem e saem de dentro dessas caixas. Tem as cabaças lá em cima. E o detalhe do detalhe, Mona. Olha só. Essa escada coberta de plantas. E aqui as joaninhas, ó. Escondidas atrás desse milharal. Está belíssimo esse carro. Abre Alas da Dragões. Mona e Chico. É o dia nascendo aí, né? O sol batendo de manhã. Tudo colorido, tudo bonito. Uma milharal. Está lindo de verdade. Milho é bom demais da conta, né? Opa! Um abraço aí que está nos vendo na terra do milho. Terra do milho é parte de Minas. Pato de Minas. Meu amigo Dalton Fonseca. Família Fonseca toda de olho aí. Acorda, Dalton. Doutor Dalton. O Dalton é médico. Está lá na terra do milho. Sabe? Pato de Minas é a terra do milho. Estou sabendo agora. Você está contando para a gente. E aí? Agora a ala feijão. A música caipira, entre outras coisas, cantou o cotidiano, né? Do homem do campo. A lida na roça, o contato com a terra, a espera pela chuva. E o primeiro produto saído da terra, que a Dragões nos apresenta, é o feijão. E aí, o tom? E aí, o quarto casal, o Carlos e a Ianka, Florescer e o Laranjal. Olha que fantasia bonita desse casal. E o Carlos riscou no chão, brilhante mesmo. E a pista, o chão continua quente, é isso, né? No esfriou de gênio, né? No esfriou de gênio, né? No esfriou de gênio. Carlos Henrique tem 18 anos, Bianca tem 20. É o quarto ano deles, é o quarto ano que eles se inspiram na Dragões. Olha, pelo que a gente tem visto, esses jurados vão passar um perreito. Também acho, Chico. É, vão porque tá muito nivelado, né? E tá muito nivelado por cima, tá bom, hein? Em todos os quesitos, né? Dá uma olhada nessa baiana que primou. Véu de noiva. Véu de noiva, isso aí. Vai contando, Mona Lisa. A ala das baianas da Dragões da Real vem representando a abertura dos frutos dos pés de algodão e a alegria da colheita. São 65 baianas, né, Aipa? Nova é a Ágata Flores, de 15 anos. E a mais velha é a dona Anésia de Castro, de 80 e coisa linda. Ah, coisa linda. Olha que desenho, hein? Olha o exteriorzão do Brasil. De olho, né, gente, viu? Geisa Bernardino, tá lá em Otacílio, Costa e Santa Catarina, ligada na tela da Globo, vendo o carnaval, falou beleza. Eu, Nelice e o Roberto Henrique. E Juazeiro, na Bahia, ali, do lado de Petrolina, Pernambuco. Todo mundo ligado aí. E o Frank César, de Pindamonhangaba. Frank, que é jornalista, colega, companheiro. É o Brasil ligado. Marcílio, de Natal, do Rio Grande do Norte, disse que machucou o pé, não pôde sambar em pé, mas tá sambando deitado, tá vendo a gente pela televisão. É legal. O Brasil, de olho no nosso carnaval e o mundo também, ó. Mais um vídeo colaborativo. O pessoal tá participando do carnaval, Globeleza. Vamos ver, esse vem do Canadá. Alô, Globo Internacional. E tá nevando aqui no Canadá. Chico Muna, e nós aqui acompanhando o desfile com vocês aí do Brasil. Feliz carnaval, Brasil! Uhul! Opa! Que coisa linda. Eita, que friagem. Ei, meu Deus do céu. Aquecendo com o carnaval. Nossa, tá friado. Vamos nessa, que legal. No Canadá. E também a Kátia Macedo, vindo de Boston. Fala alemão. Olha só, esse momento é muito interessante. Vamos prestar atenção no recuo da bateria do tornado, que ele já vem fazendo isso há muitos anos. Tem algumas baterias até que já se inspiraram no recuo dele, mas é um recuo muito diferente. O que que é? Só as fantasias desfantadas. Mais um pouco aí da... da Simone Sampaio, rainha dos corpos. E ela, durante... teve um grande concurso aqui em São Paulo para ver qual era a rainha das rainhas. Foi uma disputa muito acirrada e a Simone Sampaio foi coroada como a rainha das rainhas. Bom, o tornado, ele está no quarto ano do comando da bateria das dragões, da Real. Ele tem o Rafa, o Danilo, o Vitão, a Fernando, o Ricardinho, o Jorge Henrique, que é filho dele, o Tiquinho, o Felipe, o Renato, o Tiago e o Denis como apoio. A característica dessa bateria é o som dos agogôs, olha aí, Celso. E uma marcação forte nos surdos. Definitivamente na sala. É, totalmente. Ele faz uma bosta só porque o ano passado ele abusou um pouquinho e ele foi penalizado. Então, ele vem com mais segurança trabalhando com a escola. e o coro, né, Leão? E o coro no surdo que ele não usa na Aino e eu gosto muito do trabalho do tornado. Ele é, ele que tem esse apelido porque ele era, ele tocava hipnik e dançava muito quando ele foi, passou pela Vai Vai. Então, ele conhece o nome lá. É, em homenagem ao ator e cantor Tony Tornado. Vem aí o carro, bota a linha no fogão. Traz um enorme espantado. Olha a imagem dele aí. Nesta Tornado. Nesta Tornado. Olha que bonito o tapete na avenida. Bonito mesmo. Bonito mesmo. Um jardim. Essa é a Dragões. Essa é a Dragões. Esquentando mais ainda a pista. Você vê, é uma escola que surgiu não tem muito tempo no grupo especial. Já consolidou sua posição, né? Totalmente. Totalmente. vice-campeão ano passado. Ela tá buscando aí título pra coroar todo esse trabalho. E vice-campeão no desempate também, né? É uma escola do século XXI, né? 28 minutos de desfile da Dragões da Real. O primeiro desfile foi estreando, né? Conquistou o título em começo do ano 2000. Em 2002, desceu o grupo 3. Em 2003, campeão do grupo 2. Em 2006, chega ao grupo de acesso. Foram cinco anos. Em 2011, campeão do grupo de acesso. Tá aí. Aí não sai mais. E a direção da Dragões, a diretoria em geral, tem uma organização muito parecida com o pessoal da Tatuafer, né? Muito. É uma galera realmente empreendedora. Eles são. Eles são muito profissionais. Eu tinha que falar profissão. Eles são muito profissionais. Muito mesmo. A comissão respira o trabalho. Eles não medem esforços. Eles têm tudo na mente. O carnaval, se você perguntar pra qualquer um da comissão, desde o Rogério até o Dione, qualquer um. Eles te descrevem o carnaval completamente. Tá na mente deles, na mão. E outra coisa, apesar de ser uma escola que tem uma ligação com o futebol, São Paulo. É, eles têm um certo desligamento. Tem uma independência. Eles surgiram de uma torcida, mas eles se desligaram e fazem total questão de mostrar que a escola de Samba é a escola de Samba e a torcida é a torcida. Eu encontrei no barracão torcedores de vários outros times trabalhando lá. Essa é uma característica dessa administração primorosa do Tomate. Já teve passagem também pela Peruxa, já brincou, já foi filião em outras escolas. E é muito competente nesse quesito desenvolver a linguagem da escola de Samba. Talvez a grande diferença, a única entre a Tatuapé e a Dragões é a questão da reciclagem de um lado e o outro não reciclaram nada. Eles falaram não reciclaram nada. A Dragões não recicla. A Tatuapé é 70% até, até 80%. Olha essas formigas, gente. Que bonito, né? Muito legal. Esse é o carro do milho. Bota a lenha no filhão, mas é o milho. É um trem, né? É um trem comandado por um espantário. Esse trem traz alegria, fartura, caldeirão cheio de temperos caipiras. Olha o trem aí. Grupos cenográficos representando espantários, brincam pelo carro todo e tentam assustar os corvos, tá vendo aí? Você viu os corvos? Olha os corvos aí. Olha os corvos. Comendo milho, né? Estão ali comendo milho. Tentando bicar o mentir e ira sair do milho, rapaz. Essas aves não dão trégua, atacam o milharal. E o rei das formigas comanda um exército de amigas e ficam loucas com as guloseimas na mesa. É isso aí. O destaque desse carro é o Gilmar Clima com rei das formigas a fantasia dele. Meu palco é um picadeiro. Quando o circo chega a alguma pequena cidade do interior é um alvoroço, né, Chico Vineso? O circo é muito bom. Nossa. O circo é o importante do interior e é do circo que surgem as duplas de sertanejas, os cantores, todos que estão revelados no circo. Chegou agora o terceiro casal. Olha o terceiro casal aí. Olha que é. Lucas e a Júlia. A ver o casal é muito do que hoje. É ouvido e entendido como música caipira, nasceu nas festas religiosas do interior do Brasil. A Fúrias de Reis. Essa é a representação do casal. O Lucas tem 19 anos e a Júlia tem apenas 15 anos. Este é o segundo ano que eles desfilam juntos na Dragões da Real. É importante falar sobre esse lance da música sertaneja porque é o seguinte, a linha dessa música caipira, não é nem sertaneja, né, que eles falam, é aquela coisa tradicional, aquela coisa raiz. Por isso que o Sérgio Reis é um grande representante. Porque muita gente pensou assim, por que não trazer os grandes sertanejos de hoje? Porque a proposta não era essa. Porque essa música sertaneja que é tocada hoje com muito valor Ela é mais urbana que o sertanejo. Ela é muito mais urbana, ela é muito mais pop, ela é muito mais adaptada, né, que é chamada de sertaneja, mas ela é universal porque... É de quem veio do interior, mas está na capital. Por isso é o sertanejo universitário. Exatamente. Então é realmente aquela caipira raiz. Por isso que faz bastante alusão, né, a dupla do Niquitinoco, Inesita Barroso, Essa é a linha. Tião Carreiro, foi, estava tudo aí. É disso que eles estão falando. É disso que eles falam de ouro fino, né? É. Ouro fino, lá no Menino da Porteira. Fena Branca, Chavantinho. Eu passei por aquela estrada de ouro fino, eu vou lá para as bandas de ouro fino, né? Passo lá sempre. Tem lá o Menino da Porteira, enorme, e o Boi? O Boi, é lá os arcos. É a festa junina, né? É a ala coreografada. Caminho da Roça. Nesse momento, o Tornado não chega a ser um apagão, mas ele dá uma pausa e volta no ritmo bem rapidamente, mas dá para perceber essa nuance. muito gostoso. Muito gostoso de ouvir e provavelmente de cantar também, quem está podendo cantar. Olha, essa ala aí é uma referência a São Gonçalo, que é o padroeiro dos músicos, né? Músicos populares. Verdade, ele fala São Gonçalo do Amarante. São Gonçalo viveu em Portugal há mais de 800 anos e usava música nas missas. Então é o santo dos violeiros. São Gonçalo do Amarante, o povo da Roça que toca viola, sabe muito bem que é a santa. Tem essa São Gonçalo. Viola, bandolim, cavaquinho, todo mundo precisa de São Gonçalo. Vamos terminar aquele assunto também dos artistas, né? Eu lembro que um colega na visita perguntou, Tomate, qual vai ser o artista principal que você vai trazer? Ele falou, a comunidade. Que bom! Muito legal. E aqui tem um artista especial, que é a arquibancada César Menezes. Como é que tá indo? Chico, de um caipira pro outro, aqui tá uma maravilha. Achei o nosso reduto aqui na arquibancada monumental. Nós somos caipira de Minas, eles são caipira aqui de São Paulo. Mesmo agora nessa época, eles gostam de sertanejo. Mas nessa época, o berrante vai virar a pandeiro, a viola, vai virar a cavaquinho, vai todo mundo caindo no chamba. Aqui tá até balançando. E samba no golgó, samba no pé, e sabe sobre a rede inteira, quer ver? Olha só. Oi? Canta! Esse mundão, uma moda de respeito, orgulho no peito, chabel, né? É muita emoção, Chico, uma na lenda com vocês. É isso aí. César, beleza? Que é de giz fora. Agora tem ali piquete. Piquete é São Paulo. Olha, de um caipira pro outro, você viu o que ele falou, né? É, ele é giz fora. Sim, eu vi. Vai falar de giz fora de novo? Giz fora? É, ó, come o jota e vai. Giz fora, vai rápido. E é o seguinte, a gente quer demais ver o seu carnaval aqui na telinha da Globo. Aliás, carnaval na Globo, que continua, né? Hoje, depois, enfim, o Carnaval do Rio de Janeiro. Participa, manda o seu vídeo pra gente. g1.com.br barra carnaval. Olha como tá bonito. Esse é o carro em Baleia Romaria. Terceiro carro da Dragões, é um santuário, né? A música sertaneja nasce nos caminhos da fé. Apareceu na moda dos violeiros e cantadores, nas sacadas das igrejas. coretos de praças e na voz dos fiéis durante as processões. A música sertaneja é presente em todas as festas religiosas. Festa do Divino, nas festas de São João, Pedro, Tony. Tem uma galera aí dançando a catira, né? O cateretê. Cateretê? Dancei muito o cateretê. É mesmo? Ah, você vai dançar a cateretê. Mona Lisa do cateretê. Ela se entrega depois da sua mãe. Mona Lisa dançou o cateretê com a dona Gabriela, segundo ano da escola. Você sabia dançar o cateretê? E agora você foi, não, tu vai dançar o cateretê. Não vai dançar o cateretê. No estúdio gobernero vai ter Ailton e Mona Lisa do cateretê. É uma palpitação agora. Eu vi mexer com o cateretê, um grande amigo, foi nosso colega aqui, grande amigo da música, e faz uma força danada para isso tudo aí, Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Igor e a Júlia. Chique no Úrtimo. Esse é o nome da fantasia deles. O segundo casal da Dragões da Real vem representando uma das expressões mais usadas pelas pessoas que gostam e curtem música caipira. O Chique no Úrtimo, que quer dizer isso é bom demais de verdade. Chique no Úrtimo. O Igor e a Sena tem 21 anos e a Júlia tem 20 anos. É a segunda vez. Mito, é a primeira vez que eles inspiram na história. Olha, Chique, naquela hora botar uma quadrilha na avenida não é para qualquer um, né? Sim. Sensacional. Olha aí o Oscar caipira. Filmes que tem a música caipira como tema em homenagem e referência também a Mazzaropi que levou para o cinema a música que vinha do campo. A escola diz que o Mazzaropi devia levar nota 10 e ganhar o Oscar. 40 minutos de desfile da Dragões da Real. Para quem não sabe o Mazzaropi além de grande ator era cantor. Essa ala que você vê amarela é o disco de ouro. Alguns cantores de dupla sertaneja venderam tanto que conquistaram que conquistaram o desejado disco de ouro que a sala representa. e no fundo dela um carro que vem cantinho ou uma moda de resfile. Olha aí. Esse carro traz como destaque central na parte de baixo a Roberta Miranda Destaque central a Roberta. Destaque central a Fernanda Cambui com a fantasia luxo caipira. Você estava dizendo, né, Chico? Você não queria estar na pele dos jurados, né? Eu não. Pois é, lembrando então já que vem emoção por aí não esqueça, tá? A apuração... Terça-feira. Isso aí, terça-feira às quatro da tarde. Olha a Fernanda aí. Fernanda dançando muito. Ela que é considerada a simpatia a cara da escola. O que era o que era a Brega virou chique a música caipira conquistou rádio, TV, cinema, teatro. Criou um estilo de mistério inspirado na lida do campo. Também sucesso na televisão, sucesso no cinema. Também o estilo chique de vestido. Fãs, principalmente as mulheres chamadas de cowgirls, usam chapéus caminhados, calças justas, cintos com fivelas de ouro. Depois fala que sou eu. Toda escola que passei fala o galo canta, o galo traz a manhã, o galo... Depois fala que é eu que falo de galo. Aí é totalmente pertinente, né? É, claro. Interior, caipira é o galo, né? Uau! Claro. A primeira ala era o galo trazendo o dia, trazendo o sol. Mas não fosse o galo, você não tava o galo escuro a vida inteira mesmo. Olha que beleza. Os cinco carros são setecentos de concorrentes. Olha só, a gente tem uma ideia dessa grandiosidade aí que você falou, Celso, com essa imagem do Robocop São Bódromo de São Paulo. É o tapete que eu gosto tanto de ver, olha. Exato. Tem gente que gasta tanto dinheiro assim, de forma até correta, numa obra de arte, num quadro, né? E a gente tem em toda a escola um quadro real e ambulante. Viva, né? Viva. É muito interessante. No caso da Dragões, esse trabalho se deve ao Rogério, ao Dione, ao Márcio. Os carnavalescos, o Márcio, devem esses carnavalescos que criaram uma... facilitaram a linguagem pra todo mundo que tá assistindo. É de fácil leitura. Deixa eu facilitar a linguagem. Sabe que aula é essa que passou aí, né? É o Black People Car. Fuscão preto do Black People Car na versão do meu queridíssimo Falcão. O Brega. O Brega, Falcão. 44 minutos de desfile da Dragões da Real. Ah, ela tinha que ter, né? Chitãozinho. Chitãozinho. O cabelinho. Ó o cabelinho. Grande dupla, né? Queridíssimo Chitãozinho. Chitãozinho, chó. Às vezes eu fui com o Chitãozinho pra Fernando de Noronha. Fui lá pra fazer uns mergulhos com o Chico do Zé. Levamos o Chitãozinho. O Chitãozinho olhou a gente pergurando. Ficou nada. Pegou uma vara de pescar e ficou pescando. O negócio desse aí pra dentro, nada. Chitãozinho. Vou ficar pescando aqui. Chitão é demais. Esse lugar foi me tornando uma roda e respeito. O orgulho do peito e a terra na mão e a vivência a cumprir de terrolo. O pior é eu sim que vou sonhar. Tocada em frente e cerca a camufaia. No canto, pulo, a luz do ar. É o amor dessa gente feliz. e a terra na mão se encerrou. Pelo menos pra você no teu favor. Fala meu, ó, 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 Tá falando de galas, essas coisas, hein? Eu tô lembrando aqui de ovos caipiras. Você já viu os ovos caipiras? Diferente desse negócio de granja, né? Só tem aí, ó. Ovo caipira são botados pelas galinhas em ninhos cobertos por galinhas que vivem fora das gaiolas. Ciscando, pulando, ensinando aos pintinhos a caçarem minhocas livremente no solo. A liberdade das galinhas. Sem elas não tem ovo caipira. Mestre Tornado já tirou a bateria do recuo. Bastante segurança, tá muito bem. Esse ano não ousou muito, mas valorizou a cadência, o ritmo e a sustentação. Música Tornado com a palavra de respeito, orgulho do peito, satélia da mão. E ele tem seus cumprimentos. Terno, o que é ele se revolucionará. Tornado em frente e cerca. Terno, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. Terno, o rosto, o rosto, o rosto, o rosto. O geral do filme Pirapora do Bom Jesus. Onde nasce o samba de São Paulo. O uniquinho batuqueiro, seu Carlão. De onde depois, vão parar onde? Vão parar no Mexiga, vão parar, vai virar na Sarapora. Campos Elígios, na Céia. Esse é o quinto carro da Dragões da Real. Sim, o amor dessa gente feliz não pode faltar. A música Caipira, né, conquistou os corações do Brasil e do mundo. E entra na avenida, vai encerrar o desfile em cima de um grande palco. Bonito é que cada carro tem uma vida própria, parece uma cidade acontecendo. Um núcleo Caipira independente, é. É uma coisa aqui. O carro tem sempre uma vida própria, parece que é um cotidiano acontecendo. Tem que deixar um registro aqui. São quatro escolas de torcida. E hoje, duas, uma colada na outra. E graças a Deus não tivemos nenhum incidente. Nossa, por que é triste? Por quê? Porque muita gente achou que poderia ter briga. E não tem, sabe por quê? Porque há uma maturidade hoje nessas pessoas que frequentam o Carnaval. E é isso que a gente quer passar. Quer mostrar que as escolas de samba têm potencial, sim, de fazer um trabalho bonito, artístico, cultural e respeitando. Porque o Carnaval é isso, é união. E as escolas unidas de torcida estão verticalizando cada vez mais pro Carnaval, pra escola de samba. E vamos combinar a coisa? Primeiro que o samba une. Exato. Segundo que os torcedores de futebol também não são inimigos. Não, claro que não. Você tem os malucos, os acelerados, os vândalos, os débeis mentais, que usam as torcidas de futebol, usam qualquer torcida de futebol, pra extravasar seus piores sentimentos, suas boiças. Sem dúvida. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Você poderia, poxa, quantas vezes, eu sou atleticano, falo de galo quem é todo, eu sou filho de cruzeirense, tenho um monte de amigo cruzeirense, convivo com eles na boa, na boa. Sou amigo de Corinthians, de Palmeirense, de São Paulo. Posso conviver, assistir jogo junto, não tem problema. Agora, o sujeito que é irracional e é primitivo, aí dá isso. O samba ajuda um e acaba com essa colagem. Aqui não tem espaço pra maluca, aqui só tem espaço pro samba, parabéns a todos. É isso, tá gostando do samba da Dragões da Real? Vai lá no Globoplay. Você pode rever os grandes momentos do destino da Dragões da Real quantas vezes você quiser. Aliás, quantos momentos legais, né? Pra gente rever. Alguns deles já estão aí. Aquele ali é o povo dançando catina, não é? É o catere-tê, é. Você não vai escapar lá. Olha. Vamos dançar aqui. Abababá. Dançar um bocadinho. Olha lá, ué. Pera aí, vamos devagar, vamos devagar. Ah, vamos lá. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, ninguém me escapa. Olha aí. Vai aquecendo, vai aquecendo, senhor. Vai aquecendo um bocadinho. Ai, meus companheiros terríveis. É isso aí, daqui a pouco, tá bom dia que você vai ver isso? Aqui, no Estúdio Globeleza. O negócio aqui é o seguinte, quietinho aí, Mona Lisa. Vem cá, viu? Segura aí. Ai, que vontade de ver os catere-tê. Você vai dar só os catere-tê. Será que o meu catere-tê era igual o seu? É, vamos lá. Eu quero ver como é que é o seu. Vamos lá. É o catere-tê, vamos lá. É isso, rapido. Segunda série com a dona Gabriela. Olha que memória. Tá bem. Tá vendo? A inspirada, bom, não rolou um samba, mas rolou um catere-tê. Mona Lisa, você no catere-tê vai me dar aula. Não correu do catere-tê. Não correu. Mas o coração tá disparado. Aqui, aberta, aberta, senhor. Aberta aí. Aberto, vai. Mãozinha pra cima. Mãozinha pra cima, vai. Aí, ó. Tan-tan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Tan-tan. Tan-tan. Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan. Eita, catere-tê. Influenciou o Caipirês aqui. Aqui, aplauso do povo do campo. Nossos amigos chegaram aqui. Abriu a porteira e chegaram. Eita, festa junina mais linda. Venham todos. Aqui, o Ricardo Negreiros. Olá. Coreógeo da Ala Festa Junina. Bem-vindo. Vocês viram como influenciaram a gente? Fabrício Tintiliano da Ala Festa Junina. Você sabe da saca-tere-tê? Vocês três? Eu vi você fazer. Você sabe fazer, não? Eu não, ela. Você sabe? Não, não sei. Não, vamos falar. Não sei. Vamos, vamos falar dessa coisa. Mas se precisar, a gente aprende. Ah, já, já. Pega aqui o microfone, ó. Pra você começar com a... Ah, tá sem voz, então pronto. Cantamos muito. Que delícia. Essa festa junina foi bonita demais, esse caipira. Obrigada. Então... Um casal de verdade? É um casal... Será? Será? Será que eles casaram? É um casal de pilantra, né? E aí, como é que foram esses ensaios, assim? Era uma coisa... Porque realmente o alemão chamou essa atenção, né? É. Repete a frase que você disse. Eu falei que colocar uma quadrilha num desfile de escola de samba ao vivo é um desafio maravilhoso, porque você tem que se preocupar com a harmonia, com o canto, com o desfile e com a coreografia da quadrilha. São dois espetáculos. É, foi um grande desafio porque a gente teve três coreografias diferentes, a borda era uma coreografia, os arcos, outra coreografia e mais a quadrilha. Então encaixar tudo isso em poucos ensaios, né? Porque, assim, pra preparar dessa forma, acho que foi pouco. Ficou lindo, viu? Sim, ficou lindo demais. Muito obrigado, muito obrigado. Camila Roça, olha a chuva! Não, é... É mentira! E influenciou demais a gente aqui, uma referência muito gostosa. Ah, muito obrigado. Porque é um caipira de raiz, de verdade, né? Sim, sim. É, nas nossas festas juninas que surgiu muito da música caipira, né? E a gente tentou reproduzir isso na avenida e eu acho que a gente conseguiu agradar a todos, né? A gente tentou, a gente se esforçou bastante. A nuiva perdeu a voz pra não falar sim, é isso? É uma estratégia, hein? Como é que é? Tá falando aqui comigo? Eu acho que foi, hein? Não sei não. Provavelmente. Acho que ela quis fugir. Normalmente é o noivo que foge, né? Desse caso, acho que foi a noiva que tentou fugir. Como é que escolheu só a noiva e o noivo rapidinho pra quem? Porque como é que decidiram por vocês pra serem a noiva e o noivo? Nós somos os coreógrafos. Aham. Aí eu... Eu me lanço... Desculpa. Eu sou uma das coreógrafas e a minha vontade era sair com uma noiva. Cheguei num acordo com o Ricardo e com outro coreógrafo, que é o Alan. E aí nós nos fechamos. Bem legal. Ok, parece que a Jaqueline do Brasil tá com alguém aí. Oi, Jaqueline! Eu tô. Estou falando de gente caipira. Todo mundo é caipira. Sérgio Reis aqui do meu lado também. Ó, menino da porteira. Sérgio Reis. Olha só, o Chico falou daquele menino da porteira. Olha só, vocês tinham imaginado que um dia isso pudesse acontecer, sertanejo espalhado pelo país em pleno carnaval? Não, imagino não. Mas foi uma ideia maravilhosa da Dragões, porque fala um pouquinho de cada música, de cada clássico da nossa história musical. tal. E hoje me escolheram, porque eu acho que eu sou o maior, né? entendeu? E muito honrado, achei muito bonita essa ideia. Tá bonita a escola, tá muito bonita. E ele trouxe até o berrante pra gente, gente. Olha só que coisa legal. Berrante em pleno carnaval. Dove o berrante, seu moço. Olha! Olha só, daqui eu vou direto pra Sabina, aí do outro lado, Sabine, o relógio, Sabina. Tô de olho no relógio e no tempo, Jaqueline. São 57 minutos de desfile, Dragões da Real tem até uma hora e cinco pra cruzar a avenida. Falta ainda o último carro, bateria chegando e a gente vai ficando surdo. E eu tô aqui com o Kleber, que chamou muito a atenção, que ele tá com essa bombinha, ó, pra ajudar a respirar, que ele tem bronquite e também me contou que quase perdeu a calça no meio do desfile. Como é que você fez? É, o nó desatou. Fiquei segurando com a mão esquerda até o fim do desfile. E o ônibus, que segura com a mão de mesa. É o amor pela escola. Vamos lá, Dragões! Fumar o título! Valeu, firme e forte, segurou a calça, ficou chique do curte. É, só perder as carças. Não pode perder as carças de jeito nenhum. Não, gente, tá uma bateria passando aqui. A bateria aqui no Estúdio Globeleza, balançando o coração da gente, beleza. Olha aí. Olha aí, a gente viu aí o Sérgio Reis, que teve a participação em todo esse trabalho da escola, né? Desde o começo. O Sérgio Reis teve a participação grande na escola. Encerrando um belíssimo desfile a Dragões da Real. Que coisa bonita, olha aí. É o último carro legórico que você vê chegando. Já próximo da dispersão. Sabina, qual é o tempo aí, Sabina? 59 minutos, a gente de olho no relógio. Vai na tempo, a escola segue tranquila. Todo mundo dando risada, desfilando numa boa, fazendo graça aqui na dispersão. E aí os ônibus ficam aflorados, porque cruzou a avenida, deu tudo certo. Tá tudo certo e eu tô vendo que vocês estão no maior ritmo aí no estúdio. Olha o último carro passando agora. Vai cruzar a linha... Chique no último. Vai cruzar a linha amarela. É o último carro, então é chique no último. Chique no último. Último carro, Chique. Uma hora de desfile exatamente nesse momento. E a gente continua acompanhando. Olha, tá quase terminando, mas pensa que o pessoal da harmonia para, não. Eles ficam levantando. O pessoal tem que ter ânimo até nesse finalzinho. Muito, muito ânimo. Temos que ter muito ânimo. Tá tudo certo? Uma hora? Vai dar tempo? Vai dar tempo, tranquilo. Só falta esse carro. Só esse daqui é final pra nós. Aí é comemorar. Comemorar muito pelo trabalho realizado. Tá certo. Vamos falar com a Jaqueline do outro lado? Parabéns, Jaqueline. Com você. Oi, Sabina. Só tô falando com o Jay de Caipira. Aqui, olha só esse casal. Que bonito. É a Heloísa e o Armando. Eles são casados há 15 anos. Vocês gostam de carnaval e de sertanejo, é isso? Isso, é. A gente gosta de carnaval e sertanejo. Olha, o detalhe. Aqui é a dos titãzinhos. Mas eu perguntei, quem é o titãzinho? Quem os tronores falaram aqui? Não importa, não. Sabina, com você. Olha aqui. Ela vai fechar o portão, hein? Sabina, fica de olho aí. Já, Jaqueline, Chico, tô de olho. A gente não sai da relógio. Calma, portão. Não sai do relógio. Não sai do relógio. Calma, não tem tempo. Tudo muito tranquilo. Uma hora e um minuto. Tudo muito tranquilo. Você sabe que no começo do desfile, eu até achei que a escola tava um pouquinho atrasada, porque eles pediram em alguns momentos pro pessoal dar uma acelerada, mas depois tudo ficou controlado. Uma hora e um minuto. E nesse momento, ó, o último carro, o último carro, como diz o Chico, acabou de passar. E a gente, ó, já vai vendo o pessoal fechando os portões. E aí vem todo mundo. O pessoal da Harmonia, de Alegoria, o pessoal do Barracão. Esse monte de caipira, Sampiça, comemorando a passagem da avenida. Fechou! Olha quem tá aqui pra ver o portão fechar. Vamos pra você chegar aqui, Roberta Miranda, embaçadora do Herreiro. Caralho. Roberta Miranda. Queridíssima Roberta. Que lindo, hein? Que emoção, hein? Cadê? Me dá o microfone aqui um pouquinho. Que emoção foi essa? Muita emoção. Quer dizer que aqui a gente não respira, né? Não. Já vem no embalo. A Roberta vai desmaiar. Bom, foi lindo, é maravilhoso. Eu tô muito feliz esse ano. Eu percebo que vocês, quer dizer, que as escolas de Sampiça estão homenageando bastante o sertanejo. Então, como eu sou representante somente 31 anos, eu fico muito sério. Aí, mas você já tinha vindo em carnaval? Ah, eu participei de escolas, né, com homenagem ao Roberto, mas nunca assim, né, embaixadora da escola. Aí, que chique. E com um garra ainda pra conversar com a gente. Nossa, amo paixão. Mesmo. Aí, vamos ver aqui. Vamos saudar a escola aqui, Roberta. Aí. Olha que coisa linda ali, ó, 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 meu bem. Ó, eu já beijei que eu peguei ali na porta. Olha que coisa mais linda. Jaqueline Brasil contra, Jaqueline. Olha aí, olha aí, olha aí. Eu tô aqui com o pessoal, os merendeiros, que estão empurrando aqui o último carro. Tá cansado? Não tô cansado. Empurraria de novo. Tá feliz? Tô muito feliz, muito feliz. Tô tanto gregões. Tô junto. É isso, pessoal. Vai dançando, vai empurrando. Olha, Sabina. Jaqueline, eu tô de lá, do lado de um pessoal que merece ser aplaudido, que veio de Parintins, que fez os carros alegóricos e agora tá comemorando. A escola veio bonita, nós viemos pra isso, viemos forte pra isso. E eu tô com o carro que vai ter. Adorei, adorei, todos, todos. E agora? Agora é só esperar o nosso resultado, que a gente merece. Vai voltar pra Parintins logo ou fica aqui? Não, vai voltar pra Parintins, mas logo, logo, eu tô de volta. Logo, logo, ele volta pro próximo carnaval. Chico e Mona. Pois é, tá aí, ó. Roberta, que maravilha. Pois é, e você, a gente gosta demais de você, escuta. Eu adoro, adoro, adoro. E você... Eu tô aí, tô aí de nada. E você é da Paraíba. Sou paraibana, é. João Pessoa, né? E você passou a gostar dessa música sertaneja, essa música caipira, lá no Nordeste, lá na Paraíba? Paixão, desde pequena, porque mamãe me ensinava a cantar cascatinha na pena branca, chavantinha. Coisa boa. Era assim o colo dela, entendeu? Coisa boa. E aí, quando eu tive a opção, de repente, de escolher a minha paixão, já tava no alma, a música sertaneja. Quando é que você veio pra cá, pra esse interior daqui? Oito anos de idade. Aos oito anos. Pra que cidade? São Paulo. São Paulo. E se engajou na música sertaneja aqui mesmo. Pois é, cara. Paraibana aí, pra música sertaneja. Amo, amo representante da sertaneja. Tenho o maior orgulho. Ei, pois amor. Você é muito querida, você sabe. Eu tenho o maior orgulho do mundo, adoro. Pois é. E a representação foi perfeita. Chegam junto aqui, vem pra cá. Gruda todo mundo. Opa, não tem problema. Depois a gente levanta. Depois a gente levanta a mesa. Vamos lá. O negócio é o seguinte, aquela saudação final. Que maravilha. A música caipira é maravilhosa. É bom entrar aqui com a Dragões da Real. E tá nessa avenida. Porque aqui é o lugar do carnaval. E sabe o que é carnaval? O que? Carnaval é... Globo, beleza! A gente vai se ver na Globo.